Fala pessoal, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flamengo com notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui, está recebendo o nosso vídeo pela primeira vez, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Somário, estamos de volta para falar do Flamengo aqui no Esporte Center e diferentemente do que aconteceu nos primeiros três dias de treino, quando o Tite comandou atividades na parte da tarde, hoje, dia 13, o treino foi pela manhã no CT Jorge Lá, o popular Ninho Durubu. Amanhã também pela manhã tem mais uma atividade, os jogadores ganham folga no domingo, se representam na segunda-feira e aí aumentam a intensificação das atividades dos treinos para o jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Muito se fala sobre a questão da formatação do time, do elenco para a próxima temporada e os nossos companheiros do GE.globo trouxeram uma informação a respeito de algumas prioridades que estão sendo estabelecidas pelos dirigentes do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindle, em comum acordo com o Tite. São os jogadores Everton Ribeiro e Bruno Henrique, cujos contratos terminam agora em dezembro, e o Gabigol, que tem compromisso até o final do ano que vem. Tite tem uma relação muito próxima, principalmente com o Everton Ribeiro, jogador que ele levou para a Copa do Mundo, e pediu tacidamente, em conversa ontem com o Marcos Braz, a manutenção desse jogador. Outros contratos que estão por vencer, os casos do Felipe Luiz, do Rodrigo Caio e do Davi Luiz, ainda não foram trabalhados de maneira mais direta pelo novo técnico perante os dirigentes. Há uma grande indefinição sobre o futuro desses jogadores com a camisa rubro-negra. Na próxima terça, uma da tarde, confirmando, acontece a coletiva de apresentação do Tite, como técnico do Flamengo, lá na sala de imprensa do CT Jorgelau, o Ninho Durubu. E aí, todos aqueles questionamentos envolvendo, inclusive, aquilo que o Tite falou recentemente, que não iria mais trabalhar em clube nenhum, na temporada de 2023, tudo isso será colocado publicamente nessa apresentação da próxima terça. Mari. Pô, Rafa, e claro que a nossa equipe estará acompanhando e a gente mostra tudo na nossa programação. Agradeço ao Rafa pelas informações, está liberado. E aí o Rafa fala sobre esse processo também agora de, claro, tem o Campeonato Brasileiro dessa temporada ainda, Silas, mas tem que pensar no ano que vem. Isso passa por renovação ou não? O Everton Ribeiro, ele cresceu, podemos dizer, um pouquinho por agora. E a gente sabe o tanto que o Tite gosta dele, né? É fundamental já a palavra do treinador. Primeiro que não se fala mais em São Paulo e pelo tamanho e pelo momento e pela chegada desse grande treinador, que é o Tite. Agora, a questão interna dos jogadores, é tudo muito, a gente falou muito do Richardson, é tudo muito emocional. Você chega falando, quero esse cara, pô, um cara que é campeão no Cruzeiro, campeão no Flamengo, um cara que é o... E a gente falou aqui também, nos nossos programas, dos 20 clubes, todos, tirando o Flamengo, 19, que era o Everton Ribeiro, pela pessoa que ele é, pela inteligência que ele tem e pelo que ele joga. Então, o Flamengo só tem a ganhar, acho que a direção do Flamengo fez uma movida muito importante, trazendo o Tite. E agora, talvez, mais até do que o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique. Eu acho que esses dois, o Everton Ribeiro, óbvio, vai crescer, porque já está num clube que ele gosta e está há muito tempo, tanto que é o capitão. E o Bruno Henrique é peça fundamental hoje, acho que para a sequência desse bom andamento do clube. Vamos lá, Pratos, você hoje é a pessoa com poder. Bruno Henrique, renova? Sim. Everton Ribeiro, renova? Por um ano, sim. Um ano, sim. Sim. Gabigol? O Gabriel, a gente tem de ver em relação ao rendimento dele. Opa! Teve uma queda técnica muito grande. Mas ele é o mais novo deles, né? É, uma queda técnica muito grande, é um ídolo do clube, um jogador muito grande dentro do Flamengo, é absolutamente importante nos últimos anos, de muitos títulos também, mas aí eu acho que vai ser muito do que o Tite vai encontrar e vai perceber no dia a dia com ele. Acho que o Gabriel tem condição de dar uma resposta boa. Acho que com o Tite o Gabriel pode render o que não rendeu ainda, nessa temporada principalmente. Mas o que impediria talvez o Flamengo de renovar com o Gabigol? Talvez entender se ele ainda está motivado, se ele ainda quer por aí? Eu acho que passa muito pela queda técnica dele. Eu acho que mais do que motivação. Mas todos eles tiveram queda técnica? Então, aí que me parece que é um dos desafios do Tite. O Tite é um treinador que geralmente ele leva muito em consideração gratidão, uma certa lealdade com alguns jogadores que foram muito importantes com ele. Agora, ele está chegando ao Flamengo agora. Ele, teoricamente, com esses jogadores, não tem de ser tão leal e tão grato, porque os jogadores com ele no Flamengo não têm, assim, uma história para contar. Eles têm história para contar no Flamengo, porque muitos deles já ganharam muita coisa. O Tite vai começar a escrever uma história no Flamengo também. Vai pesar muito o que o Tite vai encontrar daqui até o final do Brasileiro com o Gabriel. Acho que o Gabriel pode crescer, o Gabriel pode voltar a jogar o que já jogou, mas esse ano, particularmente, é um ano até agora apagado do Gabriel. Pode ser essa questão também de motivação, Silas? Um cara que zerou o jogo no Flamengo e entender o tanto que ele também ainda tem forças para, talvez, se motivar mesmo, né? É, força, mar e fome por glória. Porque dinheiro ele recebe bem, ele é ídolo, como o Pras acabou de falar, né? Passou zico, um dos maiores artilheiros da história do clube, campeão, fez gols nas finais, gols importantes. Então, acho que precisa sentar o Tite, o Gabriel e falar, e aí? Você quer, você quer ficar, quer fazer parte desse novo projeto? E o Tite sempre falou em meritocracia e sempre falou em justiça. Ou seja, jogar quem estiver melhor. Então, eu acho que ajustando essa engrenagem aí, tem tudo para voltar a ser o Flamengo que todo mundo teme. É, e o Tite, eu acho que nesse primeiro momento, claro, as decisões também de renovação, mas é isso também, de entender o momento de cada jogador e o que é possível fazer para recuperá-los, ou não também, né? Claro que essa conversa vai determinar muito a... Aquele cumprimento não foi meio... Protocolar, eu diria. Protocolar seria a palavra. Protocolar. Ou eu estou... Eu achei que foi protocolar. Mas eu acho que faz parte do jogo. Aconteceu, agora eles vão trabalhar e a resposta do Gabriel tem que ser dentro do campo. Se ele tiver afim, se ele quiser voltar àquele ritmo que ele já teve antes, aí o Tite vai ter um ótimo problema para ele. Agora, se continuar nesse ritmo, nessa pegada, acho que o futuro dele não vai ser por aqui, não. Já estou vendo o pessoal da internet fazendo meme, os caras fazendo queda de braço, daqui a duas rodadas. Sabe? Vou estar sentado com aquele falcão frio que tinha do Stallone, que ele botava o boné para trás, assim. Passou 70 vezes na sessão da tarde, aí ele lutava as paradas assim, olha lá. Por que não... A foto engana muito, GV, porque se você ver o vídeo solto, primeiro, o Pablo levanta achando que o Tite está indo falar com ele. Tanto que o Pablo está todo feliz, aí quando o Tite vira, aí que ele entende que não é coelhinha e o Gabigol percebe que, na verdade, é coelhinha e o Gabigol. Aí o Gabigol olha atento para o Tite. O Tite olha no olho dele só o tempo de apertar a mão e já vira. Géfinho, eu sei que dá trabalho. Se for possível, vai colocando no ponto aí, enquanto a gente debate aqui, quando tiver o Joãozinho, avisa. Porque eu tive essa sensação. O Tite podia estar ocupado, tá? Sim. E está correndo. Ele pode estar magoado também. Hã? Ele pode estar magoado também. Tu acha? Eu acho. O Tite é tão bonzinho. Tudo bem, mas não é porque o cara é bonzinho que ele não se magoa, né? É? Cara, eu não sei se isso vai ter influência dentro do campo. Mas que foi uma... Eu não digo o tempo de fora para dentro. Mas que foi uma ação que gerou essa desconfiança sobre a relação deles, inegavelmente. Mas aí também tem que colocar na balança, né? O cara que Tite treinou agora, Neymar, Vinícius Júnior, só esses caras que são gigantes. Ele soube lidar com todo mundo. Tudo bem que ninguém fez coro a palavras contra ele. Mas eu acho que ele vai saber lidar também com o Gabigol. Porque assim, vamos lá. O que o Gabigol podia ter feito? Aí estava lá no centro do Rio, gente pra caceta, suquinho de muruco já rolando, que é bom. Aí a torcida falou, ô Tite, lê, 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 o Gabigol... Não, ele estava com o Mickey na mão. Isso. Podia fazer aquela cara que o Davi Luiz fez no dia do Real Madrid, pode esperar, tipo, não, não faz isso não. Não, ele pegou o Mickey, que ele é trapper, e meteu junto, né? É, e ele fez coro, né? Ele só não falou, lê, 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 eu acho, né? Não, ele falou, minha seleção é o Flamengo, não sei o que lá. Minha seleção é o Flamengo, pí, baralho, baralho. E aí, tipo, ele inflamou a galera, né? Tipo, ele deu aquela coisa do... Ah, a gente não estava jogando isso. Eu acho que é do jogo. É, o cara tinha acabado de ser campeão, ele estava com certeza... Ele tinha acabado de ser bicampeão. E feito o gol da final. É a geração de ouro do Flamengo que só tinha um tipo. E fez o gol da final, como ele já tinha feito na anterior. Então, o cara estava no ápice dele dele, extravasou. Foi dele o gol, qual gol? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, não foi o Libertadores. Ah, que o Rodney. Rodney, ele chapa. Rodney lindo. É, o cara é pro destinar, ele precisa voltar aquela fase ali pro torcedor do Rupro. Mas ele precisa dar uma afinada. Afinada? Eu acho que... Eu também estou nessa aí. Eu acho que o Tite tem que fazer todos esses caras que não estão rendendo hoje no Flamengo voltarem a render. Afinal, foi o Tite quem levou todos eles pra seleção brasileira. Todos nós aqui reclamávamos quando o Tite desfalcava o Flamengo. Porque, ah, o Tite levou o Everton Ribeiro, levou o Rodrigo Caio, levou o Bruno Henrique, levou o Gabigol. Enfim, levou o Gerson. Tá na hora então do Tite que ele queria todos esses jogadores do Flamengo fazer esse time render. Quero ver se o time do Flamengo voltar a jogar bola. Isso é um bom ponto, hein? Isso é um bom ponto. Agora ele tem a selefla. Exato. Porque assim, é... Vamos lá, Varela. Jogador de seleção brasileira. Uruguai. É. Seleção nacional. Quer dizer, jogador de seleção nacional. Selecionável. O que a gente trouxe aqui ontem? Sim. De ontem. Fabrício Bruno. Flamengo em grande fase entra na briga pra convocação. Pode se tornar. Com o Adriel, você com a galera. Davi Luiz. Foi muito tempo de seleção, é experiente, mas é um cara de seleção brasileira. Léo Pereira, acho que ainda não. Lateral esquerdo, beijinho. Acabou de ser convocado. Felipe Luiz, jogou Copa do Mundo. Volância, vamos lá. Gerson. Tá na seleção agora. Pulgar tá na seleção chilena. Então tá na seleção agora. É, exatamente. Pulgar, seleção. Thiago Maia, talvez não. Quem? É, Maia, agora não. Mas foi campeão ali. O cara tem medalha de ouro de Olimpíada. Meia, Arrascaeta. Titular da seleção uruguaia. É... É o Everton Ribeiro. É o Everton Ribeiro. Jogou Copa do Mundo. Bruno Henrique, já foi convocado. Gabigol, já foi convocado. Cebolinha, já foi convocado. Pedro, já foi convocado. O Flamengo tem 13 ou 14? 15, vai? Talvez 16? Por aí. Selecionáveis. São jogadores que vão para a seleção do Paraguai, do Uruguai. Então assim, só... Ih, rapaz, dormiu. Só falta o Tite. Só falta o Tite agora pegar e ser campeão da Copa do Mundo. Tem um amigo nosso aqui assistindo, tá dormindo. Vai. O Jotinho vai fechar a larga, Joguinho. É, muito bom. Não dá, não. Ele tá concordando contigo. Vai. Vai, cara. Pula aí. Me ajuda aí. Qual foi a pergunta? Pai, tá de sacanagem, pô. Você já dormiu, pô? Meu Deus, ele tá uma bosta. Ele tá reclamando do frio, cara. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui. Chega aí, é. Chega aí. Oficializou uma proposta oficial, documento, papel timbrado, ao staff do Bruno Henrique querendo a contratação dele. Três anos. Três anos de contrato. Isso é importante, frisar. A Leila já falou. A Leila falou. Não, e assim, eu acho que o Palmeiras tá certo. Repete aí de novo. O Palmeiras oficializou uma proposta ao staff do Bruno Henrique, ao representante do Bruno Henrique para contratar o jogador. Tite. Tô aqui, hein, Vitor, com o microfone. E lá se vai mais um jogador de 2019. Vai se acalmar, Vitor. Eu não sei. Fala, Vitor. Fala, é a união. É a união Vasco-Palmeiras. Bom ponto, Pedro. União Vasco-Palmeiras. Você ia ficar feliz se o Bruno Henrique fosse para o Palmeiras? Ia. Ué, mas aí o Palmeiras ia enfrentar o Vasco do mesmo jeito. Ia, mas a gente é amigo dos palmeirenses. É verdade. Enquanto menos jogadores de 2019 que vai no Flamengo, mas o Flamengo não desanda. Palmeiras para o Vitor. Boa. Um bom ponto aqui. Inclusive, falar com o Bruno Henrique. Ô, Bruno Henrique, vai. Avião. Né? Inclusive, teve um comentário na internet dizendo o seguinte. Se o Bruno Henrique se chamasse Boeing Henrique, ele já estaria no Palmeiras. Por causa do avião. É verdade. Tu gostou? Não. Piada de Big Boy. Piada de... Nem as crianças viram. Nem as crianças acharam graças. Ô, Gabigolzinho, você acha que o Bruno Henrique deveria ficar no Flamengo? Sim. Você gosta dele? Gosto. Eu ia até falar, pode me dar, mas eu acho ele tão bom, mas tem um negócio de rivalidade. Ele é o tipo do personagem que não tem como... Ah, e quanto negócio? Quem faz essa baba aí na régua? Foi o meu pai. Muito obrigado, pai, por ser o melhor de todos. Ih! Ai, gente! Que coisa! Jora a mão, pai! Olha aqui! Qual o nome do seu pai? O Avacir Rodrigues Gebelco. Ela foi muito bem feita nas preparações. Na primeira, ele conseguiu classificar o Brasil quando o Brasil estava fora da zona de classificação. Na segunda, ele liderou as eliminatórias. E aí, nas decisões contra a Bélgica e depois contra a Croácia, o futebol é feito de detalhe, né? A Bélgica estava mais preparada naquele momento. O De Bruyne também conseguiu decidir aquela partida. A Hazard jogou muito, enfim. Naquele momento ali não deu certo. Já em 2022, a expectativa era muito boa para tudo o que estava acontecendo. Só que é aquilo, né? Em uma bola, a Croácia conseguiu sair e empatou o jogo e ganhou nos pênaltis, que é a especialidade. Mas o grande erro do Tite, se for colocar toda essa trajetória, foi ter tirado o Vinícius Júnior naquela partida. Ô... Ai, não vou fazer essa pergunta capriciosa para a Valentina. Faz para mim, então. Vai, vai, vai. O grande erro do Tite foi tirar o Vinícius Júnior naquela partida. O grande erro do Bruno Laje, qual terá sido? Tirar o Tiquinho. Ah, eu ia perguntar para a Valentina, né? Isso aí já era problema.